Olá amiguinhas e amiguinhas, tudo bem com vocês? Hoje trago a sequência da nova série de desenhos curta-metragem quebra-cabeça. Lembrando que são desenhos interativos e educativos para toda criançada se divertir e aprender. Venha comigo se aventurar nesse mundo onde as peças ganham vida, a vida ganha cores, venham brincar e aprender de uma forma divertida. E aí, qual será a letra de hoje? Mas que tal a gente tentar adivinhar qual desenho vem por aí? Então vamos brincar? Só quero ver quem vai acertar qual desenho vai aparecer, mas não vale adiantar o vídeo. Mas antes deixa o seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos da série. Bye bye!